Fala aí molecada, quer comprar videogames, acessórios, jogos e ainda ter uma assistência técnica de primeira? Então você tem que conhecer a GSA Games, a maior e melhor loja de São Paulo em videogames. É só você falar que veio pelo Drico Gamer que você vai ganhar um descontão lá. O link e tudo mais vai estar na descrição e você também pode comprar que eles entregam via Sedex. Entre em contato pelo WhatsApp que tá aí na tela e chama os caras lá que eles vão te dar a maior atenção. Então não esqueça, pensou em games, pensou em GSA Games. Se você quer comprar Live Gold e Gift Cards com segurança e qualidade, loja Doriva Games. Lá você tem um ótimo preço e rapidez na entrega. É só chamar no WhatsApp que tá aí na tela e também na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje molecada, estamos aí pra mostrar as novas comemorações aí do FIFA 18. Mas antes gostaria de pedir pra você já descer aí agora e deixar aquele likezão monstro. E se você é novo no canal e não conhece o Drico Gamer ainda, mano, você sabe o que tá perdendo, hein, mano. Você não sabe o que tá perdendo. Então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like baroto e clica no sininho pra não perder as notificações, hein, molecada. Você fazendo isso e se inscrevendo no canal e clicando no sininho, você vai ficar por dentro aí de todo o conteúdo de FIFA 18 aqui no nosso canal. Então se inscreve, hein. Eu vou estar sorteando pra vocês bem rapidinho aqui este controle DualShock 4 aqui do Playstation 4. É um controle novo, tá? Controle zerado aí. E eu vou falar pra você o que você precisa fazer, porque vocês me ajudam bastante. Então deixa o likezinho. Eu vou estar fazendo aí esse sorteio pra vocês aqui da seguinte forma. Você vai se inscrever aqui no canal. Você tem que estar inscrito aqui no canal pra estar participando. Você vai deixar seu like nesse vídeo aqui. Você vai ir no link que tá na descrição aí de um amigo meu, do StickerBR, aí o canal dele. Ele tá em parceria com o Dricão pra poder fazer esse sorteio pra vocês. Você vai se inscrever no canal dele, que o link vai estar aí, o primeiro link da descrição. E no vídeo dele que tá aí, que é o link que tá na descrição, no vídeo dele você vai comentar assim, hashtag eu quero. Você fazendo isso, você já tá participando aí. O sorteio vai rolar no dia 30 do 9. Entendeu, galera? Se inscreve no canal, deixa o like. Entra no link na descrição. Se inscreve no canal lá, deixa o like também. E comenta lá, hashtag eu quero. Você vai participar aqui pra ganhar esse super controle. Então você vai ficar agora com as novas comemorações do FIFA 18. E eu quero que você comente aí embaixo também, mano, o que você achou. Então vamos lá. Tchau. 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 E aí, molecado, o que vocês acharam aí das novas comemorações? Eu gostei particularmente, a melhor pra mim de todas essas novas aí é a do Cristiano Ronaldo vindo ali até o torcedor, até a câmera, olhando e enfrentando, encarando o seu adversário. O cara deve ficar pistola, é essa que eu vou fazer, mano. Então comenta aí embaixo qual que você gostou mais e fala pro Dricão aí que a gente vai bater um papo ali nos comentários sobre qual comemoração você mais gostou. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Forte abraço do Dricão e fui!